Carlos Rodrigues, Rádio Central, Felipe, boa noite. Nos números e nas estatísticas, o Guarani dominou completamente o jogo, né? Posse de bola, troca de passes, enfim. Mas o número que importa e que vale no futebol no final do jogo é o do placar, e esse deu a América. Eu queria saber por que o Guarani não traduziu todo esse, aspas, vamos dizer assim, domínio em um empate, pelo menos, e se o gol muito cedo, né, 13 minutos, se ele atrapalhou os planos do Guarani, a estratégia, e condicionou o que foi o jogo. Não, eu acho que o jogo se manteve até o final, dentro da proposta das duas equipes. O América tem uma consistência defensiva forte, que dá poucas possibilidades de gol aos adversários que enfrentam, inclusive adversários de Série A durante a Copa do Brasil, sempre tiveram poucas chances de gol, e a nossa equipe está de parabéns, porque contra uma equipe assim a gente conseguiu construir o nosso jogo, o nosso volume, criamos chances de gol e várias, e merecíamos um resultado melhor. Mas o futebol também tem a questão da eficiência, da eficácia, e isso vale no resultado final do jogo. Mas a equipe está de parabéns, jogou contra um trabalho de longo prazo, jogou contra uma grande equipe do cenário nacional, hoje que é o América, e foi melhor. Então isso me deixa muito feliz pelo período de tempo que nós estamos trabalhando no Guarani, que são três meses. Contra tudo que eu acabei de falar, a gente conseguiu produzir da maneira que a gente produziu, me deixa muito satisfeito e feliz com o grupo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Perder em casa, Felipe, faz parte, a gente sabe disso, é do futebol. Mas esta derrota, ela dói mais a partir do momento em que o Guarani foi superior ao adversário? E gostaria que você nos explicasse também as alterações. Não dói, derrota dói. Dói de qualquer jeito, qualquer derrota. Mas o desempenho foi muito bom dos atletas e o nível da partida foi alto. E para a gente ter conseguido, volto a repetir, produzir o que a gente produziu contra a equipe que nós jogamos, demonstra a força do Guarani, demonstra o nível que a gente atingiu depois de três meses de trabalho. E isso me deixa confiante para a sequência da Série B e confiante para um futuro grande do Guarani, um futuro de vitórias e de alegrias para a torcida. Isso é a questão da análise do processo. Você analisa, lógico que analisa os resultados, mas analisa também o que você vai construindo para médio e longo prazo. E hoje eu estou muito satisfeito com o que a equipe vem apresentando. E hoje solidificou isso contra uma grande equipe. A gente jogou da mesma maneira, foi agressivo da mesma maneira como vem fazendo com todas as equipes que jogam aqui contra a gente. e até fora de casa hoje a gente já consegue implementar, implantar um ritmo que é nosso, que é intenso, que busca o gol o tempo todo. Uma hora ou outra vai perder porque é jogo de futebol, mas você pode ter certeza e a torcida também que nós vamos ganhar mais do que perder. Paulo Vitor, Rádio Brasil, boa noite Felipe. Hoje o Guarani mais uma vez teve a posse de bola a maior parte do tempo, mas ao que parece o América teve o campo mais a seu favor, digo no sentido de ocupação de espaços e de contundência de jogadas ofensivas, apesar de não ter tido tanto essa posse de bola. Isso se deveu mais a demérito do seu time ou a mérito do adversário? Não, não vejo assim, porque se você pegar toda a partida, nós tivemos, porque vai aos poucos, para você entrar na defesa do América não é fácil, e nós com paciência fomos construindo cada oportunidade, cada chance de gol, cada escanteio que a gente arrumou, cada jogada perigosa que a gente criou, e a gente conseguiu criar isso o tempo todo durante a partida. Então a equipe está de parabéns contra um sistema defensivo forte que tem o América, a equipe conseguiu construir, conseguiu criar situações de gol, coisa que muitas equipes não vinham conseguindo contra o América. Então demonstra a nossa força, demonstra a nossa riqueza ofensiva, defensivamente também nós fizemos um bom jogo, o América criou muito pouco, habitou de jogar na maior parte do tempo, enfim, mas mereceu a vitória pela eficácia, e pelo que tem construído de trabalho ali a longo prazo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas, Felipe, boa noite. Já projetando o clássico, já pensando no derby de terça-feira, são duas equipes que chegam depois de derrotas. Isso, um derby já tem por si só toda aquela pressão natural. Isso faz com que a pressão seja ainda maior e mais, em caso de derrota, praticamente eliminadas as possibilidades de acesso. Isso faz com que o clássico tenha um peso maior, e para o Guarani principalmente? O clássico vai ter o peso devido. É um clássico, é um jogo importante dentro da competição também, então nós vamos lidar ele com o peso devido. Não é tudo ou nada, tem muitos pontos ainda para ser jogado, são 18 pontos, então a vantagem do quarto colocado para nós não é grande. Então a gente está no páreo, a gente vai continuar lutando pelo nosso acesso, coisa que nós merecemos durante a competição, a chegar nesse momento na reta final brigando pelo acesso. O trabalho continua, a derrota de hoje só nos traz mais certeza do que nós estamos construindo, do futebol que nós estamos produzindo, e da força que hoje tem o Guarani. É com isso que eu saio da partida de hoje. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Felipe. Você acha que o Guarani hoje faltou profundidade de chegar na linha de fundo e cruzar, já que a maioria dos cruzamentos foram da intermediária e isso facilita muito a zaga adversária? Não, acho que nós tivemos muitos cruzamentos de linha de fundo e muitos também um pouco mais atrás. Teve de tudo. Teve bola por dentro, teve lado esquerdo, teve lado direito, teve cabeçada, dentro da pequena área, teve bola no travessão, tivemos várias situações de golfe, tivemos um volume grande, a equipe está de parabéns por ter produzido isso tudo. É lógico que a gente não queria derrota, mas o desempenho conta muito na sequência da competição, conta muito para o processo que nós estamos construindo dentro do Guarani. E hoje nós criamos, nós tivemos situações de vencer a partida. Acho que a gente merecia um placar melhor, mas o futebol é assim mesmo, nós estamos na nossa caminhada, estamos na nossa construção, coisas que outras equipes estão há mais tempo. mas hoje já demonstramos muita força contra o adversário muito difícil. Ah, pois não. Washington Mello, canal Esportes Online. Felipe, mais uma vez você acabou escalando o Matheus Souza desde o início da partida como titular. E hoje era um jogo aí, chave, né, para que o Guarani conseguisse aí um resultado positivo para continuar na briga pelo acesso. e muitos torcedores questionaram essa escalação, dizendo que a melhor opção seria o Rafael Costa, um jogador mais cascudo, mais experiente. Você não entendeu dessa maneira? Não, estou no dia a dia, estou vendo os treinamentos, tenho visto o desempenho nos jogos, o Matheus fez uma grande partida contra o Sampaio Corrêa, tínhamos a volta do Cristóvão, e a gente optou por essa opção até pela velocidade do Matheus, um nove mais de mobilidade, já que a gente perdeu o Sávio. O Matheus é o que chegaria mais perto do Sávio para que a gente não sentisse tanto essa falta de dinâmica na frente. O Rafael tem outra característica e nos ajuda também em momentos como do segundo tempo, no final do jogo, por uma pressão de cruzamentos na área, de um pivô mais forte, e nós utilizamos na hora que precisávamos mais, enfim, são escolhas, todos são importantes, a gente está aqui explicando, porque todos estão com a gente, imprensa, torcedor, mas a gente que está no dia a dia pode ter certeza que a gente vai escalar o melhor para o Guarani. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Felipe, boa noite. Hoje o Guarani fez mais cruzamentos do que o habitual, não é verdade? Por que não utilizar o Rafael Costa, que pode ganhar a primeira bola, preparando para quem vem de trás ou finalizando por mais tempo? Lembrando que o Rafael Costa entrou aos 32 minutos e destaque também o motivo de tantos cruzamentos nessa partida. Que bom que tivemos muitos cruzamentos e o América pouco, bem pouco. Acho que demonstra o nosso volume. O Rafael entrou no momento que teve mais cruzamentos, porque é final de partida, a equipe adversária coloca os 10 bem próximo da sua área e libera a zona intermediária para cruzamento. Enfim, é mais difícil você entrar por dentro. Natural num jogo desse, em que a gente conseguiu empurrar o adversário para dentro da grande área, vai haver mais cruzamento. E o Rafael estava ali nesse momento. Infelizmente, nós não conseguimos fazer o gol. É continuar trabalhando, mas fizemos uma grande partida contra um grande adversário. Volto a falar, se vocês pegarem os jogos do América contra equipes da Série A, essas equipes não conseguiram construir tantas chances claras de gol como nós construímos. Demonstra a nossa força, demonstra a nossa variação ofensiva, o nosso volume e até defensivamente também da gente não deixar o América ter tantas chances, demonstra a nossa força defensiva também.